Pra ser da 99, precisa dar match com a nossa cultura. Por aqui, todo o Orange carrega em suas ações os novos valores. São eles que reforçam o nosso jeito de ser, pensar e agir diante de cada desafio. Tudo o que fazemos tem muita paixão e diversão, foco e sentimento de dono. Nós pensamos com dados para gerar valor para os nossos usuários. Somos íntegros e vivemos a diversidade. Por isso, a colaboração nos leva ao crescimento. Prazer! Essa é a nossa Jornada 99. A CIDADE NO BRASIL